Está começando mais um Como Ler Livros, um quadro onde eu ensino você como ler livros de forma eficiente, ou seja, absorvendo e colocando em prática o conhecimento dos livros. E hoje eu estou aqui com um livro que vocês pediram muito, mais esperto que o diabo, que inclusive é um livro perfeito para você ler nessa época do ano. E eu vou trazer aqui como que eu li esse livro para ler de uma forma eficiente, o que eu coloquei em prática nele no dia a dia, e como que você pode fazer isso ao ler esse livro aqui. Rafael, não li o livro ainda. Esse vídeo é para mim? Sim, é porque você vai começar a ler esse livro aqui do jeito certo. Inclusive, vou formular aqui algumas perguntas que você tem que responder assim que você terminar de ler, e isso vai mostrar se você leu ele de forma eficiente ou não. Se você já leu esse livro também, não tem problema. Pelo contrário, na verdade, você vai poder reler esse livro de um jeito eficaz, porque eu acho que a maioria das pessoas que leram esse livro aqui, talvez tenham saído da leitura com uma sensação de que poderia ter colocado algo em prática, poderia ter aprendido algo mais. Então esse vídeo aqui também é para você. E um dos motivos de eu fazer esse quadro, como ler livros, é pelo fato de que eu tenho uma crença de que a escola não ensina a gente a ler direito. A gente sai da escola aprendendo a decorar. Então, por exemplo, eu jamais imaginaria que eu um dia teria uma rede social onde eu explicasse para as pessoas lerem de forma eficaz. Eu tinha muito na minha cabeça, assim, de que a leitura, o aprendizado, era algo que se concentrava apenas em pessoas ali que já tinham certo QI, pessoas que já eram inteligentes. Só que, na verdade, eu descobri, através de vários livros, Aprendendo a Aprender, Ultra Aprendizado, Como Ler Livros, alguns livros também que falam sobre comportamento, micro-hábitos, hábitos atômicos, enfim. Eu percebi, através dessas obras, que o aprendizado é algo que você aprende. Tem até aquele livro famoso, como eu comentei aqui, da Bárbara Oakley, Aprendendo a Aprender, que existe um jeito certo de você aprender. Existe uma forma de você educar o seu cérebro a justamente criar o hábito de ter o ápice do aprendizado. E isso qualquer pessoa consegue, independente de qualquer coisa. Ah, Rafael, mas eu não me concentro, eu não consigo aprender direito, eu não consigo prestar atenção. Isso também é treino. Então, muito do que você vai ver nesse vídeo aqui, vai te responder várias coisas que você, às vezes, tem dúvida. Pô, será que eu sou capaz? Será que comigo não é possível? Se foi possível comigo, que é um dos piores alunos da sala, também é possível com você. Inclusive, o livro Mais Esperto que o Diabo, ele fala isso. Ele fala que a escola, ela não ensina a gente a pensar de forma eficaz. Ela ensina a gente a decorar. E, assim, jamais eu conseguiria produzir o tanto que eu produzo de conteúdo por aqui se o meu papel, em cada livro que eu fosse ler, fosse assim, ah, eu vou decorar isso pra tentar ligar a câmera e gravar um conteúdo sobre isso. Não tem lógica, não tem como. Porque o nosso cérebro não foi feito pra guardar coisas, a não ser que você aprenda aquilo. Quando você aprende algo, aí sim, ele vai pra sua memória de longo prazo. Até vou falar sobre isso hoje, né, sobre a memória de longo prazo. Então, o nosso objetivo é o quê? É filtrar informações do livro e jogar pra nossa memória de longo prazo, que aí você nunca mais esquece. E é justamente isso que eu quero explicar pra você aqui hoje. Porque eu li esse livro mais de uma vez. E quando eu li ele, aplicando algumas técnicas, aí eu consegui aproveitar muito mais a leitura dele. E por que é importante você aprender a ler de um jeito certo? Inclusive, teve uma aluna minha, a Cris, que ela falava assim que não tinha por que ela aprender a ler. Imagina, gente, pra que eu vou aprender a ler? Eu vou gritar lá na tribo, né, começa pelo superávit, começa pelo superávit. Aí eu falei, gente, mas por que eu tenho que assistir curso pra ler? Mas aí quando eu vi, foi abrindo a mente. E aí eu falei assim, eu não vou desistir, eu vou ter um método. Tudo é feito assim. Todas as aulas eu fiz vários mapas mentais pra que eu pudesse absorver. E mesmo assim, todo dia eu olho os cadernos, Rafa. Todo santo dia. Pra eu não esquecer de nada do que você falou, que a gente tem que gravar. Então, todas as aulas que eu tenho feito da tribo, eu tô consumindo o seu conteúdo desde quando você começou. Então, eu tô fazendo um pouco a cada dia. Tá entrando, assim. Esse livro, o Ego e o Seu Inimigo, tá seguindo, assim, certinho. Eu dividi as páginas todas, até a data do nosso encontro. Eu tô até mais adiantado, porque eu não consigo parar de ler ele. Vocês viram aí que ela era totalmente reticente a isso. Só que, quando ela viu que tinha um método por trás, aí a mente dela abriu. Ou seja, as pessoas, às vezes, elas acham que não tem por que elas aprenderem a ler. Tem pessoas aqui que já saíram desse vídeo. Pô, imagina, esse cara aí de boné quer me ensinar a ler? Pelo amor de Deus, eu só ia aprender quando eu tava no primário. Só que a grande questão é, gente, que ler de forma eficaz é muito diferente de ler. Entender e aprender é diferente de ler. Então, quando a gente fala como ler livros, na verdade, é como aprender com os livros. E é isso exatamente que falta pra você colocar em prática o que você lê. Porque o grande objetivo das pessoas é o quê? É ler um livro e colocar em prática. O que faz ela não colocar em prática é justamente ela não ter aprendido aquele livro. Ela decorou algumas coisas. Mas quando você decora algo e você não consegue explicar isso pra alguém, porque quando você decora acontece isso. Você sabe o que é o assunto, mas você não consegue explicar. E isso é a maior prova de que você não aprendeu, você decorou. E quando você decora algo, realmente, não tem como você colocar em prática. Pô, você não consegue nem ensinar uma pessoa sobre aquele conteúdo o que dirá colocar em prática. Então, a importância desse vídeo aqui é justamente isso. É te mostrar que tem um jeito certo. Um jeito que se eu tivesse descoberto esse jeito quando eu tinha 18, 19 anos, pô, cara, eu estaria muito melhor. Infelizmente, eu aprendi faz o quê? Uns 3, 4 anos, mais ou menos. Mas mesmo assim, nunca é tarde. Eu acho que a pior coisa é a gente ter um universo de livros pra ler e não conseguir usufruir isso. Por exemplo, hoje, tudo que eu faço na minha vida, os cursos que eu ministro, o conteúdo que eu posto nessa rede social, o jeito que eu explico com os meus alunos, tudo veio de alguma página de algum livro. Agora, imagina se eu não soubesse fazer isso. Imagina você o quanto que você também pode estar deixando de ter uma vida melhor, de repente, de ganhar mais dinheiro, de construir um legado, o que seja, pelo fato de você não ter conhecimento. Os conhecimentos mais tradicionais que a gente tem hoje são os cursos online. Você vai lá, compra o curso online de 800, 900 reais, mentorias de 2, 3 mil reais, e tudo que você vai aprender ali foi extraído de um livro. E muitas vezes nem são extraídos de livros que são bons. Às vezes livros que deixam a desejar, livros que o autor colocou algumas informações ali, que pode ser que não seja assim tão verídica. E aí cabe você também fazer um processo de pesquisa e até mesmo de veridicidade sobre aquilo que você está lendo. Mas não quero chegar nesse ponto agora. Eu quero dizer o seguinte, que tudo que você precisa está aqui, atrás dos livros. Você não precisa ficar comprando coisa, curso, por aí. Então, a partir do momento que você aprende a aprender, você aprende a tomar água da fonte. Você aprende a entender o seguinte, cara, qualquer coisa, qualquer coisa que eu queira aprender, eu consigo tirar dos livros. Inclusive, isso é uma coisa que o livro mais esperto que o diabo fala. Ele fala que a pessoa que consegue pensar por si só, ou seja, a pessoa que tem um raciocínio organizado, ela está muito acima das outras pessoas. Porque é uma pessoa que ela consegue ter uma caixa de ferramentas mais diversificada. Se você só tem martelo na sua caixa de ferramenta, qualquer problema vai ser prego. Só que essa não é a melhor forma. Existem alguns problemas que você vai enfrentar, que você tem que aprender um repertório novo. Eu, quando comecei a produzir conteúdo nas redes sociais, tiveram dois livros que eu li que abriram muito a minha mente. Um deles foi o Knockout, do Gary Vee, e o outro foi o livro Gratidão, do Gary Vee. Esses dois livros, eu nunca assisti um curso de marketing digital, e olha que eu já comprei curso para burro, porque o marketing digital é algo que está sempre mudando, então a gente tem que estar se atualizando através de alguns cursos. Mas, quando eu descobri que tinha alguns livros que, embora não fossem atuais, falavam muito do que os gurus de marketing falavam, eu comecei a consumir menos cursos, comecei a ler mais livros. E esses dois, do Gary Vee, são livros fantásticos, que eu nunca vi um cara, um curso, falando a respeito. E que mudou o jogo para mim nas redes sociais. Eu gastei nesses livros aí, os dois juntos, menos de R$100. E olha o quanto de coisa que me gerou. Seguidores, mais de 400 alunos, um método para explicar para as pessoas. Então, a grande importância de você saber, de você se catequizar, de você ter um método para ler de forma correta, existem ganhos aí que talvez você nem imagina o quanto você pode ganhar com isso. Tem alunos meus, por exemplo, que pegaram um livro para ler e colocaram em prática já na semana seguinte, que é justamente um pouco do que você vai aprender aqui. É o caso da Simone, por exemplo. Com esse livro aqui, ó. Ted, aqui ó. Na minha caixa de ferramentas, vou me engajar mais naquilo que eu me propuser a fazer. Enfeiçoar e treinar as minhas técnicas de apresentação. Quando? As terças, as quintas e as sextas, nas reuniões que a gente tem de estudo e algumas lives que a gente faz. Onde? Nos grupos de estudo. Aqui da minha cidade e de toda a região. Então, quer dizer, eu acho que é importante a gente ter essa sensibilidade, né? De começar a encarar os livros como objeto de estudo. Quando você começa a ler, 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 ler e não consegue, por exemplo, colocar nada em prática, qual que é o problema disso? Você vai gerar uma obesidade cerebral. Você fica conhecido como aquela pessoa que lê muito, mas que não coloca nada em prática. E isso é frustrante. Porque você tem um conhecimento, você leu aquilo, você fez a parte mais difícil, que é você se concentrar durante um período de duas, três semanas e finalizar um livro. Então, quando você finaliza um livro, é um marco. Tem pessoas aí, mundo afora, que nunca conseguiram terminar um livro. Você conseguiu. Agora, quando você termina esse livro e você não consegue aplicar nada, você está com um monte de conhecimento na sua cabeça sem você usufruir dele. Você pegou um monte de ouro ali, colocou dentro do baú, mas não gastou. Nem investiu. Deixou ali esquecido, dentro de casa. Talvez um dia você nem vai lembrar mais onde está. Agora, quando você coloca em prática, você está utilizando esse ouro. Você está fazendo ele transformar em mais ouro. Está investindo, está comprando oportunidades. Então, essa comparação que eu faço é exatamente o que acontece quando você lê muito e você não aplica. Essa obesidade cerebral que se cria dentro de você só vai te deixar mais ansioso. Tem muitas pessoas que mandam mensagem para mim aqui, principalmente no Instagram, que falam o seguinte, falam, Rafael, esse ano eu li 25 livros. Pô, legal. E o quanto que você aplicou? Ah, não consegui aplicar nada, mas eu estou mais inteligente. Tudo bem, você vai ter outros benefícios, né? Você vai ter mais aumento de repertório, você vai ter um vocabulário melhor, você, consequentemente, vai ter mais argumentação. Só que eu acho que a grande transformação, ela se dá quando você consegue colocar em prática. Quando você pega uma coisa e coloca em prática. Isso vai te gerar mais dinheiro, vai te gerar mais habilidade, vai te gerar mais confiança, porque você deixa de ser aquela pessoa que lê e não coloca em prática, e começa a ser aquela pessoa que lê e sabe transformar aquilo em resultado. Então, além de você eliminar a obesidade cerebral, quando você coloca algo em prática, pô, você está sendo ali uma mescla, talvez, de 1, 2% da população mundial, que lê e sequer coloca algo em prática no dia a dia. Então, o que você vai ver aqui hoje, nesse vídeo, é muito sobre isso. É sobre como eu coloquei isso aqui em prática e como que você pode colocar lendo esse livro. E você pode pegar algumas técnicas aqui e colocar em prática até em outros livros que você ainda vai ler. Tá bom? Félio, mas e em relação ao audiobook? O que você acha do audiobook? A minha opinião sobre o audiobook é o seguinte. Eu acho que o audiobook é uma ferramenta boa para quem não tem tempo de ler e para quem realmente não consegue. A pessoa não tem capacidade de pegar o livro para ler, ela não tem capacidade de organizar a rotina dela para conseguir ler. Só que eu diria assim, que os benefícios de quando você compara o audiobook para o livro físico é a diferença entre o dia e a noite. Por quê? Porque quando você lê um livro, você tem a oportunidade de pegar insights que é importante para você. Às vezes tem insights dentro de um livro que só você vai ver valor nele. Talvez o cara que resumiu ali esse livro para fazer um audiobook, para fazer um resumo ali de 20, 15 minutos, ele de repente não teve essa percepção. Por exemplo, o livro A Marca da Vitória, ele tem um trecho lá que eu acho fantástico. Logo no começo dele, ele fala sobre perseverança. Só que eu nunca imagino que... Só que eu imagino que nenhum audiobook vai ter esse trecho. É um trecho muito, assim, particular. Um trecho que eu gostei. Então, veja bem. Às vezes quando você vai no audiobook, você tem a visão de alguém. Você não tem a sua visão. Você não está apurando, melhorando, por exemplo, o seu lado crítico. Você não está melhorando o seu vocabulário. Você não está aumentando a sua argumentação. Por quê? Porque você está dentro de um conteúdo raso. O audiobook, ele é um conteúdo mais raso. Quando você lê um livro, 200, 300 páginas, quando você começa a questionar o autor, quando você lê um livro e fala, olha, esse livro aqui é um livro que todo mundo gosta, mas é um livro que eu não concordo com esse aspecto, porque não tem embasamento, por exemplo. Olha o quanto que você está apurando o seu lado crítico. E fora que você melhora seu vocabulário, sua escrita, sua argumentação. Então, eu acho assim, se você não tem tempo, se você é uma pessoa que não consegue ler e pegar um livro, e terminar de ler, que eu acho que você tem capacidade, sim, às vezes é desculpa, mas, enfim, eu não quero entrar nesse aspecto. Se você tem a capacidade de poder optar de um livro em vez do audiobook, vai no livro. Os benefícios são muito maiores. Agora, cara, não tenho tempo, me conheço, estou satisfeito em ter um conteúdo um pouco, um pouco abaixo, um pouco abaixo não, bem abaixo do que poderia ser. Aí você vai para o audiobook. Banho mal tomado também lava, mas não é tanto caso quanto você ler um livro físico. Bom, e agora a gente vai para a parte prática. Prepara o papel, prepara a caneta, gente, que é esse conteúdo aqui. Para você ter ideia, é um conteúdo que eu explico só para os meus alunos. É um conteúdo bem técnico, que você nunca viu na internet. Poucas pessoas vão te ensinar a ler desse jeito aqui. Então, vou dizer para você que deve ter uns 6, 7 livros aqui sobre aprendizado, debruçados dentro desse ensinamento que eu vou te passar aqui. Tá bom? Então já deixa o like aí, porque esse vídeo tem que chegar para mais pessoas, tem que ajudar mais pessoas além de você. Beleza? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa, onde a galera erra na hora de começar a ler um livro? Então assim, eu vou ensinar para você aqui o jeito certo de ler. E tem alguns erros que as pessoas cometem na hora de ler que você pode estar comentando que eu acho que é importante eu trazer aqui. As pessoas acham que ler não requer estratégia. Sabe? Por exemplo, a pessoa vai na livraria ou então ela compra um livro online, o livro chega para ela, ela começa a ler ali o livro e tal, e ela termina de ler, vai para outro, e ela não tem uma estratégia. O que é essa estratégia? Essa estratégia é você ter munição, é você utilizar ferramentas quando você vai ler, é você utilizar alguns acessórios que vão te dar o poder de destacar algumas informações que tem no livro. As pessoas acham que quando elas leem o livro, elas simplesmente estão ali se deparando com um monte de informação e na hora você está lendo, está te fazendo sentido e você acha que aquilo ali vai ficar fresco na sua cabeça para sempre, você confia no seu cérebro, porque te explicaram que o seu cérebro é maravilhoso, que é uma máquina e tudo mais, só que o que esqueceram de falar para você é que o seu cérebro foi feito para esquecer. E sabe por que o seu cérebro esquece das coisas? Porque o seu cérebro consegue basicamente absorver um monte de bits por segundo. Então imagine que você está em um ambiente e por mais que você esteja olhando para um ponto fixo ou você esteja prestando atenção no ponto fixo, tudo aquilo que está por trás, essa visão mais panorâmica, o seu cérebro também está prestando atenção. Não parece que está, porque o seu ponto focal às vezes é um objeto, às vezes é um livro, mas ele está o tempo todo processando informações e tudo aquilo ele vai colocando para dentro, sem você perceber. Muitas vezes informações que você não tem consciência que ele está captando. E aí ele vai fazer um filtro, fala assim, meu, eu preciso para me sobreviver, eu posso pegar todas as informações que eu registro e colocar dentro de mim. Imagine que você anda com uma câmera 8K, altíssima resolução, ou seja, pesado, um conteúdo pesado, você fica o dia inteiro filmando. Pô, chega uma hora que o seu celular vai falar, meu, por mais que eu tenha aqui 10 teras, eu preciso filtrar alguma coisa, eu tenho que jogar alguma coisa fora, não dá para eu ficar com isso tudo de conteúdo dentro de mim. Então eu vou começar a expulsar. O seu cérebro faz a mesma coisa. Então se você não tiver ferramentas para anotar, para filtrar, para separar, olha, isso daqui, realmente, isso aqui que eu li, eu vou anotar de todas as formas possíveis, porque eu não posso esquecer. Se você não fizer isso, você vai estar nesse avalanche de colocar um monte de coisa para dentro e jogar fora. E quando eu percebi isso, mudou o jogo. Porque eu falei, nossa, então veja bem, eu tenho uma super máquina, só que ela é tão boa que isso acaba indo contra mim. Ela é tão boa que ela quer captar tudo, só que eu não tenho capacidade de armazenar tudo isso. E aí foi quando eu comecei a usar uma leitura mais ativa. E aí como que funciona? Para você entrar no estado de leitura eficiente, a leitura começa antes de você pegar o livro para ler. Então, por exemplo, o livro Mais Esperto que o Diabo foi um dos primeiros livros que eu li sobre desenvolvimento pessoal. Quando eu comecei a ler livros desse tipo, eu comecei a me deparar com informações que eu nunca tinha tido antes. Tudo para mim era muito novo. É tipo aquela pessoa que começa a fazer um curso na faculdade, ou qualquer outro curso qualquer, e é o primeiro contato dela com aquilo. Ela vai achar aquilo muito legal, só que ao mesmo tempo ela não sabe nada sobre aquilo. E qual que é o efeito colateral disso? Que quanto menos você sabe o assunto, menos você tende a entender esse assunto. Por quê? Porque o seu cérebro, ele não tem ainda sinapses neurais sobre aquilo. Tem uma parada que acontece no nosso cérebro que chama memória de prateleira. O que é memória de prateleira? Quando você aprende um determinado assunto, e aquele assunto vai para a sua memória de longo prazo, o que acontece? Aquele assunto fica aqui dentro. Pode ser que você não revisite ele, talvez você não lembre dele todos os dias, mas quando você se depara com um assunto parecido com aquilo, o seu cérebro já sabe um pouco como que faz. É tipo aquela situação assim, que você está numa roda de amigos, e alguém conta uma história engraçada de um tema que já aconteceu com você, que você fala, nossa, isso aqui já aconteceu comigo também. E aí você conta aquilo que aconteceu. Veja bem, há uma semana, um mês atrás, você nem lembrava mais disso, mas o fato de algum amigo seu ter abordado aquele tema, o seu cérebro de prateleira viu aquilo e falou, olha, isso aqui eu também sei, já aconteceu com você. E aí você pega e vai. Então, quando você lê um livro que você já entende um assunto, fica mais fácil você entender esse assunto ainda mais. por exemplo, você já sabe um pouco sobre marketing. Aí você vê lá uma estratégia de marketing. Pô, eu já tenho uma noção sobre o que é isso. Agora, quando é um assunto que você manja zero, você não tem nada na sua prateleira, vai ser mais difícil você entender. Então, o que eu fiz quando eu li o mais esperto que o diabo pela segunda vez? Eu sabia que era um tema que eu não conhecia tanto, então eu li ele uma vez, fiquei perdido, falei, cara, é muito assunto novo e tal, propósito, alienação, ritmo hipnótico, hábitos. Fiquei perdidaço, fiquei feliz que estava me deparando com um monte de informação, só que ao mesmo tempo triste, porque parece que eu li ele e não entendi nada. Quando eu li ele de novo, eu percebi o seguinte, olha, como é um assunto que eu não sei tanto, eu preciso ler ainda melhor. Eu preciso ler ele mais de uma vez. Então, quando eu li ele pela segunda vez, tudo fez mais sentido. Por quê? Porque por mais que eu tenha lido a primeira vez e não tenha entendido tanto, o meu cérebro já conhecia alguns termos. Por mais que não tivesse 100% de interpretação e absorção sobre aquilo, o meu cérebro já sabia como aquilo funcionava de alguma forma. Então, a minha segunda leitura foi ainda melhor. E é isso que eu recomendo para você quando você começa a ler um livro que você não entende nada sobre o assunto. A sua meta é você ler de novo aquele assunto. Tem até o livro Como Fazer Amigos, ou Infelenciar Pessoas, que o próprio autor dele coloca no primeiro capítulo dele. Ó, se você quer realmente aprender esse livro, leia duas vezes cada capítulo. Ou seja, por mais que seja um livro simples, o Dale Carnegie é super didático nele, é um livro super fácil de você entender. Mesmo assim, ele dá o caminho das pedras. Ó, se você realmente quer aprender esse assunto, leia duas vezes. E é exatamente o que acontece com um assunto que você não domina. Então, registre isso aí com você. Sempre que você lê um assunto, pode ser livro, pode ser curso, que você não manja daquele assunto, de zero a cem você entende cinco, você entende quatro, ou muitas vezes zero, você vai ter que ler aquele conteúdo mais de uma vez. Mesmo você utilizando uma leitura mais ativa. Tá? Então, guarde isso. Se você está vendo que o assunto é muito complexo, que você não conhece muito sobre aquilo, leia mais de uma vez. Então, isso mudou a forma, muitas vezes, como eu leio os livros. Porque até eu, que você me vê aí e fala, pô, Rafael, mas você lê tanto e tal, você sempre lê duas vezes, a maioria das vezes, quando é um livro muito, muito bom, ou então que me traz um ensinamento muito novo, eu leio. Quando é um livro que, pô, eu gostei, e até anoto bastante coisa, às vezes eu releio só as minhas anotações. Esse é o efeito colateral também positivo de você anotar bastante. Às vezes você anota bastante sobre o livro, e quando você vai ler aquele livro de novo, você não precisa ler ele todo. Você pega as suas anotações e releia as suas anotações. Por isso que é importante a leitura ativa, ela também te poupa tempo. Mas olha que interessante, o livro Will, por exemplo, eu tinha lido ele no começo do ano, e aí ele foi escolhido para o Clube do Livro, a galera votou para ler ele. Aí eu estou lendo ele de novo, tanto é que eu estou anotando até mais coisas. Olha o tanto de coisa que eu estou anotando aqui, tá vendo? É impressionante, o fato de eu estar lendo ele pela segunda vez, e ter essa pretensão de participar do clube, de participar com a galera, de colocar o conhecimento lá para a galera também discutir, é como se eu estivesse lendo ele de forma cinco vezes mais eficaz. É impressionante. A releitura, ela é muito importante, principalmente também o fato de você depois ter um objetivo maior na leitura. Porque agora eu tenho o objetivo de participar do clube. Antes eu li para mim, mas agora não, eu vou ler com pessoas, com mais de 100 pessoas que também estão lendo, e o encontro é agora quarta-feira. Eu quero estar nesse encontro aí, afiado também para discutir com a galera. Então, olha a importância da releitura e ao mesmo tempo ter um objetivo para ler. O legal do clube é isso, você tem um objetivo para ler. Você não está lendo para você. Pô, você está lendo com uma data de término, eu tenho até tal dia para ler, e ao mesmo tempo você tem um objetivo, você tem um sentido, um alvo na leitura. Pô, isso ajuda demais. Pô, Rafael, legal, você comentou aí sobre as sinapses neurais, sobre a memória de longo prazo. Como é que eu faço para, quando eu for pegar esse livro aqui para ler, eu ler de forma eficiente? Eu vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre o método CSL, chamado Conhecimento Sem Limites, que é o método que eu ensino você como absorver e reter melhor o conteúdo. E o que eu gosto de fazer sempre nos livros que eu leio e eu vejo que esse livro vai me agregar? Eu gosto de fazer a pré-leitura. A pré-leitura é o melhor jeito para você se preparar para um livro. A gente tem a pré-leitura inconsciente e a gente tem a pré-leitura consciente. Eu já expliquei aqui em outros vídeos, até no Como Ler Livros do Livro Essencialismo, eu expliquei sobre a pré-leitura inconsciente. Uma pré-leitura mais inconsciente. Hoje, eu quero falar da pré-leitura consciente, que foi uma coisa que eu fiz quando eu li esse livro aqui, aplicando o método CSL, e que fez a minha absorção ir lá para a lua. Que foi o seguinte, existe, sempre que um autor vai escrever um livro, existem algumas palavras-chave, existem alguns termos que ele utiliza, que são muito comuns. Então, por exemplo, quando a gente lê o livro Mais Esperto que o Diabo, quem já leu sabe. Tem algumas palavras, tem alguns jargões que o autor utiliza, que a gente percebe que ele comenta isso toda hora. E isso é um indicativo de que o autor quer te explicar sobre aquilo e que aquilo é importante. Por exemplo, se alguém fosse escrever tudo o que eu falei nesse vídeo aqui, eles iam notar que tem algumas palavras que eu falo constantemente. Leitura ativa, anotar, resumir. Ou seja, se uma pessoa for ler o livro desse vídeo aqui, ela vai notar que tem alguns termos, algumas palavras-chave que mais se repetem. E essas palavras-chave, essas palavras-chave, elas têm grande importância. Por quê? Porque demonstra que o que eu quero te explicar é veiculado, ou seja, chega para você esse conteúdo através dessas palavras-chave. Então, é importante você entender, é importante você detectar que muitas vezes o conteúdo principal desse vídeo você vai conseguir absorver perseguindo essas palavras-chave. Então, por exemplo, quando eu li o livro Mais Esperto que o Diabo, existem algumas palavras, alguns termos, que é obrigatório o entendimento deles. Porque quando você entende essas palavras, quando você entende esses termos, te dá a compreensão sobre o todo. Por exemplo, o ritmo hipnótico, a palavra alienado, a palavra propósito definido, esse conjunto de palavras propósito definido, o autor fala toda hora e tem um detalhe, ele dá indícios de que isso é importante. Como que funciona? Quando você vai ler um livro, sempre tem alguns trechos que estão em negrito, sempre tem alguns trechos que estão mais demonstrados. Por exemplo, aqui, por exemplo, a gente tem aqui, a gente tem aqui a palavra hábito em negrito, tá vendo? Pô, hábito é uma parada que esse livro fala muito, que tem a ver com ritmo hipnótico. Então, quando você se depara com palavras que estão destacadas em negrito, um tom mais forte, isso quer dizer que essa palavra, esse termo, esse argumento, ele é muito importante. Então, como que funciona a pré-leitura consciente se baseando nesse aspecto? Que quando você vai ler um livro, antes de você ler um livro, por exemplo, dois, três dias antes, o que é legal que você faça? Primeira coisa, você adquirir um livro que você sabe que é importante pra você, é um assunto que você quer se aprofundar, então você é aquela pessoa que tá endividada e quer sair das dívidas lendo um livro de finanças. Esse livro, ele tem um grande papel, ele pode apresentar um grande papel na sua vida, então esse livro, ele é importante, ele é um tema que você tá disposto ali a estudar mais. E por que eu falo isso? Porque quando você utiliza a pré-leitura, você vai utilizar em livros que você vê ali grande valor nele, pra você não desperdiçar seu tempo com qualquer livro. Então, considerando que o livro que você vai ler é um livro de alto valor, é um livro importante pra você, o que que você vai fazer? Você vai fazer a pré-leitura consciente. Como que funciona a pré-leitura consciente? Primeira coisa, antes de ler o livro, antes de ler qualquer página desse livro, você vai abrir um índice e você vai dar uma olhada e uma lida em cada capítulo. Quando a gente faz isso no Mais Esperto Que o Diabo, a gente olha alguns termos que lá na frente do livro vão se repetir muito. Ritmo Hipnótico, Autodisciplina, Propósito Definido, a gente tem aqui Ambiente, Tempo, Hábito. Então, você vai passar o olho aqui e você vai realmente ler cada capítulo. Lê cada capítulo e isso vai ficar fixo já na sua cabeça um pouco mais. Depois que você fizer isso, você vai abrir o seu livro e você vai fazer um folheamento. Você vai folhear o livro e você vai sempre fazer um formato de Z. Então, você vai meio que ler dessa forma aqui. Você vai passar os seus olhos e você vai detectar o que tem destacado ali. Por exemplo, na página 13 do Mais Esperto Que o Diabo, a gente nota que aqui tem um destaque maior. Está vendo? Tem uma parte negrita aqui. Então, essa parte aqui você vai ler rapidamente. A maior parte dos fracassados reais se deve a limitações que os homens impõem assim mesmo em suas próprias mentes. Cara, passou o olho rapidão, deu uma lidinha ali no antepágino. Geralmente, você vai demorar uns 3 a 4 segundos por página para fazer isso. Então, veja bem, o livro de 200 páginas, você vai demorar ali 200 páginas, se demorar 4 segundos, 800 segundos. Isso vai dar mais ou menos uns 10, 12 minutos. Cara, 10, 12 minutos que você vai se aprofundar e vai fazer muita diferença lá na frente. Então, o objetivo aqui é você detectar essas palavras, palavras importantes. E aí, qual que é o legal daqui? Você vai utilizar o seu post-it para classificar como assim? Pensa que você vai se deparar aqui com um monte de palavra nova para você. Então, você está tentando, por exemplo, criar um hábito novo. Aí, você vai ver algumas palavras aqui como alienação, como procrastinação, como o próprio hábito que eu mostrei anteriormente. E isso são coisas que você fala assim, cara, isso aqui eu preciso aprender. Isso aconteceu comigo quando eu li o livro A Única Coisa, que eu queria muito saber sobre a força de vontade, como que ela funciona. Quando eu fiz a pré-leitura e eu vi que o livro explicava muito sobre isso, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu preciso destacar que essa informação é mais relevante. Quando chegar a hora dela de eu ler, mais para frente, depois da pré-leitura, eu quero me aprofundar mais nesse assunto. Então, utilizei o método ABC. Teu livro chama Comece pelo Mais Difícil, do Brian Tracy, que ele fala que a sua lista de tarefas, ela deve ter prioridades. O que é mais importante de você fazer? Eu coloco a letra A. Pô, isso aqui não é tão importante, mas é mais importante que é muita coisa. Coloco a letra B. Pô, isso aqui não é tão importante como o A e B, mas é essencial. Coloco a letra C até chegar à letra E. E aí você tem que se policiar para sempre fazer as tarefas que estão com a letra mais próxima da letra A. E aí o que acontece? Quando você vai fazer isso aqui, o que você tem que fazer? Essa sua pré-leitura, você vai separar. Pô, hábitos para mim é muito importante. Então, eu vou colocar aqui um post-it que na minha classificação significa letra A. Aí você vai criar o seu glossário, tá? Você pode colocar três cores e cada cor representa uma. Então, pô, letra A vai ser rosa. Então, eu vou colocar rosa nisso daqui. Isso aí na sua pré-leitura. Ou seja, você ainda não está lendo o livro. Quando você pegar para ler esse trecho, por exemplo, então no livro a única coisa, quando eu fui ler sobre a força de vontade, cara, minha energia até ficou maior na hora. Porque eu queria mais aprender sobre aquilo. Eu já tinha identificado que aquilo era importante e eu demarquei como principal. Ou seja, eu ia ler naquele dia e eu falei, olha, pode até ser que, cara, eu leia o resto assim daquele jeito meia boca que a gente lê, sabe? Mas essa parte aqui da força de vontade eu quero me deparar da melhor forma possível. Eu quero ler do melhor jeito possível. E é legal, quando você utiliza cores, determinando e denominando o que vai ser cada importância, colocando uma hierarquia de importância em cada trecho que você faz nessa pré-leitura, as cores, elas ajudam também no aprendizado. Elas quebram um pouco o padrão. Então, torna a leitura ainda mais eficiente. E tudo isso você faz na pré-leitura. Ou seja, antes de você ler o livro, você vai passar o olho ali em Z e vai determinar pô, isso aqui eu quero ler muito. Pô, isso aqui não é tão importante, mas eu quero prestar atenção. Toma cuidado, tá? Não é pra você marcar tudo, senão você vai perder muito tempo na pré-leitura. Aqui é uma hora que você vai começar a filtrar aquilo que é importante. E isso com o tempo você vai fazer cada vez melhor. Rafael, como que faz no Kindle? Dá pra colar post-it no Kindle? Não dá pra colar post-it no Kindle. Talvez não dá pra você fazer essa pré-leitura determinando com cores, determinando com post-it. Mas o próprio Kindle, você pode dar essa folheada normal, se você puder dividir em dois fica ainda melhor, então uma página de um lado e outra página de outro. E no Kindle dá pra você arrastar e criar notas. E aí você denomina essas notas como A, B ou C. Não vai ter a vantagem do uso colorido, do uso de cores, como eu falei pra vocês que as cores elas ajudam no aprendizado, mas você também vai conseguir categorizar da melhor forma possível. E aí quando você for ler aquele trecho no Kindle que você determinou como A, por exemplo, pô, é a hora que você tem que estar, você tem que ter a mão ferramentas pra anotar aquilo, pra tirar aquilo do livro. Eu falei no começo do vídeo, é importante no livro você sempre extrair as informações mais importantes, embora você ache que tudo é importante. Só que sempre tem coisas mais importantes que as outras. E é por isso que esse método A, B, C de classificação ele é tão importante. Porque ele começa a mostrar pro seu cérebro que tem coisas ali que são mais relevantes. e isso vai começar a se destacar desde antes da leitura. Então vai ser mais fácil durante a leitura você eliminar aquilo que não é essencial. Então só de você fazer isso, gente, de você pegar o livro mais esperto que o diabo e determinar aquilo que é mais importante, já vai automaticamente melhorar a sua absorção, melhorar a sua produtividade desse livro aqui. Agora tem uma questão muito importante. O poder das perguntas. Todo livro que a gente lê no Clube do Livro, eu determino pras pessoas responder algumas perguntas antes. Então a gente teve agora o livro Will e tem alguns itens, algumas colocações do Will no livro que eu acho que são mais importantes que todas. E muitas vezes eu determino que as pessoas antes de ler o livro Will elas se atentem a responder essas perguntas. Veja bem, a minha ideia não é que eu crio uma provinha ali, então você vai ler o livro do mês e você tem que responder o questionário do Rafael, a prova dele. Não é isso. É que as perguntas geram foco. Quando você lê um livro com perguntas em mente isso aumenta o seu foco. Por exemplo, nas aulas de história que você tinha no colégio, quando a professora pedia pra você ler um texto e no final do texto haviam ali cinco, seis perguntas sobre o texto, o que a gente fazia? A gente lia as perguntas e a gente lia o texto em seguida já pensando em como responder aquelas perguntas. E isso automaticamente aumentava o nosso entendimento sobre o texto, principalmente nas aulas de história. E não é que só aumentava o entendimento. Aumentava o nosso foco durante a leitura. Então, quando a gente pega e faz essas perguntas prévias antes de ler o livro e essa é a vantagem de você fazer isso, qual que é o grande benefício? Você vai ter mais concentração. E o livro mais esperto que o diabo possui algumas perguntas que eu quero passar pra você aqui agora que se você ler esse livro e responder essas perguntas, eu diria que você absorveu muito mais do que o resto da população que leu esse livro. Que simplesmente leu sem nenhum objetivo, que saiu feliz da vida, que pegou um monte de informação, só que, na verdade, não lembra de nada. Eu vou passar aqui essas perguntas pra você. Então, se você já leu, você pode ler de novo e responder essas perguntas. Ou se você nunca leu o livro mais esperto que o diabo, já vai começar do jeito certo. Primeira coisa, o que é o tal do ritmo hipnótico que o autor traz aqui? Segunda pergunta, o que é um alienado? O que ele faz? Por que ele é chamado assim? Terceira pergunta, quais os medos que o diabo usa pra te paralisar? E quarta pergunta, como ser mais esperto que o diabo? Se você responder essas quatro perguntas ao ler esse livro, eu diria que você entendeu muito mais do que o resto das pessoas. E detalhe, você vai ter muito mais chance de colocar em prática o conteúdo. Por quê? Quando você entende muito uma coisa, é muito mais fácil você colocar aquilo no dia a dia. Um dos motivos que faz você não aplicar é você não entender direito o que você acabou de ler, você não ter aprendido aquilo de fato. E agora uma dica final, talvez a mais importante do vídeo. Tente explicar isso para alguém. Tente criar o hábito de li, aprendi, expliquei. Li, não consegui explicar, quer dizer que eu não aprendi. Existe uma grande diferença de você ler e de você conseguir aprender. E a maior prova real disso é você tentar explicar para alguém. Então de vez em quando eu leio um livro aqui em casa e eu falo com a Fernanda. Eu falo assim, amor, olha que legal que eu li aqui, por exemplo, o livro Will, uma parada e tal que ele comentou, que é o livro do mês, então por isso que está mais fresco na minha cabeça, o livro do mês do clube do livro. Então eu tenho esse hábito. Às vezes ela nem está escutando. Eu estou falando com ela assim, ela fala, olha o Rafael aí, querendo contar os livros dele que ele leu, só que na verdade ela está fazendo as coisas dela lá, ela nem está 100% focada e nem precisa estar. Quero dizer o seguinte, você não precisa ter alguém te ouvindo ali, um terapeuta ali sentado, olhando para você na hora que você tem que explicar alguma coisa para a pessoa. Você pode fazer isso sozinho, inclusive. Você pode montar um grupo do WhatsApp dos livros que você leu, coloca lá você e mais qualquer pessoa só para você criar um grupo e ter organizado e começa a mandar áudio explicando as coisas. Isso acontece muito no clube do livro. As pessoas usam o nosso grupo do WhatsApp para colocar aquilo que aprendeu e automaticamente elas aprendem muito mais. Então o fato, por exemplo, de eu estar sempre postando coisas que eu aprendo nos livros, isso acaba me reforçando. Então o próprio Instagram me ajuda, olha que louco, a própria rede social me ajuda a eu aprender mais. Porque se eu gravo aqui um vídeo para falar o conteúdo de um livro e eu não estou conseguindo explicar ele para você, é sinal de que eu não entendi. E parece às vezes que a gente entendeu, né? Então eu preciso ler de novo, aprender para ter condições de explicar para você. Então essa parada do Instagram acaba me ajudando. É por isso até que a gente tem o Instagram secreto da tribo. Porque as pessoas postam lá o que elas aprendem. Então elas lêem uma parada do livro, aprendeu, pô, deixa eu explicar para a galera da tribo e isso faz ela aumentar a absorção dela. Por quê? Porque é um aprendizado ativo. Quando você só lê e guarda para você, você vai ter muito mais dificuldade de aprender. Por isso que na escola tinha muito seminário, o professor adora fazer seminário. Por quê? Porque se o aluno não consegue ir na frente e explicar as coisas, cara, zero chance ele ter entendido aquilo. Então crie esse hábito. Pô, leu algo e achou interessante, explique para alguém, explique para si mesmo, ligue a câmera do celular, explique para você mesmo, faz um videozinho ali como se fosse eu ali fazer um resumo de um livro que você vai ver que você vai aprender muito mais. Então leia esse livro dessa forma, colocando o aprendizado para fora, explicando as pessoas. E você vai estar fazendo um bem para a sociedade, porque esse livro aqui dá um chacoalhão em muita gente com os aprendizados dele. E aí alguns livros que você for ler vai te causar um efeito semente. O que é o efeito semente? Ele vai plantar uma semente na sua cabeça que você precisa aprender mais sobre aquele assunto, só que o livro ele acabou. E agora, o que eu faço? Geralmente o próprio autor tem outros livros que falam a respeito. Por exemplo, antes de eu ler esse livro aqui, Mais Esperto Que o Diabo, eu havia lido A Lei do Triunfo, que na minha humilde opinião é o melhor livro que tem do Napoleon Hill. Ele coloca lá as 16 leis do sucesso e ele falava muito da questão da insegurança, ele falava muito da questão do medo e isso fez eu querer ler O Mais Esperto Que o Diabo. Porque eu falei, pô, esse autor aí tem valor nas coisas que ele explica e tem algumas coisas na Lei do Triunfo que eu acho que podem ser melhor estudadas. E aí eu comecei a ler O Mais Esperto Que o Diabo e meio que é uma continuação. Então isso que é bacana de você ler livros bons. Por quê? Quando você lê um livro que te ensinou muita coisa, por mais que você já esteja craque naquele livro, você já leu ele várias vezes, aprendeu, sempre existe alguma coisa para você ler em outro. porque o conhecimento, pessoal, ele é quase que infinito. Existe muito conhecimento mundo afora. Não é que um livro vai reunir tudo. Então você pega livros de hábito, Poder do Hábito, Hábitos Atômicos, Micro Hábitos, Bons e Maus Hábitos, Clube das Cinco da Manhã. Se você ler esses cinco livros, você fica craque no assunto hábito. Se você ler só um deles, tem a semente plantada ali, mas dá para você melhorar aquilo. Quem faz isso é o Bill Gates. O Bill Gates, ele pega um assunto que ele quer aprender e ele começa a ler vários livros sobre aquele assunto. Ele não se contenta em ler um livro só. Por quê? Porque ele sabe que um livro só, por mais que seja completo, nunca vai ter todo o conhecimento sobre aquilo. E detalhe, quando você lê um livro sobre um assunto, você está tendo a visão de um cara, de um escritor, de um autor sobre aquele assunto. É sempre importante você pegar outras visões sobre aquele mesmo assunto. Cada um tem um jeito de explicar, cada autor tem um jeito de interpretar aquilo que ele entende. Então, quando você ler vários livros sobre um assunto, isso vai te gerar muito mais conhecimento. Então, Napoleão Hill, por exemplo, eu sempre li aí os livros que eu mais gostei dele, inclusive foi Leia do Triunfo, Mais Perto que o Diabo, Quem Pensa Enriquece. Se você ler os três, parece que é o mesmo assunto, mas não é. Ele coloca de formas diferentes e tem formas ali que um contempla, um acaba complementando, contempla não, acaba complementando o outro. Então, faça isso. Escolha um assunto para ler e entenda que um livro só talvez não vai suprir tudo isso. O próprio marketing, o que eu mais li talvez nos últimos anos foi livro de marketing. E sempre que eu leio um livro de marketing diferente, eu aprendo algo diferente ou então eu entendo as coisas sob uma nova perspectiva. Por quê? Cada autor explica aquilo de um jeito. Pessoal, é isso. Estamos chegando ao fim. Caraca, que vídeo bom. Gostei muito do resultado. Eu acho que eu consegui trazer aqui um máximo para você ler melhor esse livro aqui. Não somente esse livro, mas qualquer outro que você queira, você pode aplicar algumas das técnicas aqui. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Comente aqui qual livro você quer ver na próxima edição do Como Ler Livros que eu aguardo aqui o seu comentário. Valeu, gente. Até a próxima. Tamo junto. Valeu.